A gente trata todos os pets como se fossem nossos. Esse é o nosso diferencial, é esse amor, esse carinho, esse cuidado. O amor desses bichinhos é o amor mais puro, o amor mais genuíno que existe. Eles merecem ter essa retribuição. Nós temos consultórios, consultórios para especialidades, temos bloco cirúrgico, temos também setor de internação. A gente tem tanto uma parte de farmácia, com as medicações que a gente usa com mais rotina na clínica, e aqui na Alma a gente consegue fazer todos os exames necessários. A gente trabalha com veterinários volantes parceiros, que eles vêm realizar os exames, ultrassom, raio-x, ecocard. E temos o nosso banho e tosa, que é focado em um manejo low stress, então a gente não trabalha com gaiolas. Temos ledzinhos de cromoterapia, a gente prioriza o horário marcado para que o pet tenha o menos estímulo de estresse possível. Temos também uma parte de boutique, onde a gente tem a venda de produtos selecionados, a gente tem caminhas, tem rações, coleiras, a gente trabalha com as melhores marcas do mercado. A minha alma, esse aqui é o meu sonho realizado, é o meu projeto de vida. É onde eu vou poder botar em prática tudo o que eu sempre sonhei, tudo o que eu sempre idealizei, todo o carinho, todo o amor, todo o cuidado que os pets merecem. Então, ficou a alma.